Vamos ver o que esse jogo tem Não deve ter nada de especial, tem só eu jogando Oh, foi 3, 2, 1, começou Será que eu tenho que sobreviver? Caraca, o elevador caiu Tô otário Escolha o próximo andar, andar 9 Aliens, corpos de ar, corpos na água, aranhas, mar profundo, five nights Não, tem bastante, apocalipse zumbi vai Pera, eu tenho que comprar Ah não, vou comprar não, deixa os aleatórios então Cara, eu tenho que sobreviver? Eu tenho que sobreviver, eu tenho que correr, eu não sei A porta não dá pra entrar O que é isso? Um cone? Ah, é o Witch Caraca, mais um Witch e eu morro Beleza, eu tenho que só sobreviver Mas a pergunta é, quanto tempo? Tá, não dá pra passar aqui Mais um Witch e eu morro, corre Caraca, mais pra onde eu tenho que ir? Ah, tem que só sobreviver, beleza Caraca, o Jump's Care dela até assustou um pouquinho Quem será dessa vez? O Witch já foi, então... Caraca zumbi, provavelmente tem muito que tá aparecendo Mas... Por que que sempre tem que tá chovendo? Siren Head Escuta o barulho Não posso sair daqui, beleza É ele mesmo Mas se eu não posso sair daqui, falta que eu tenho que esconder Tô ficando no carro Ah lá e lá Corre, 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 corre Caraca, que tamanho Será que ele pega aqui dentro? O que que é essas... Ah Nossa, o cara é russo Os cara é russo Não, não Se ele entrar aqui ele tá morto Tá, eu vou soltar o controle Não tem muito o que eu fazer não Aí, foi Não, não sabe que ele entrava aqui não O cara fala russo Como é que eu vou saber que ele escreviu? Aí, voltou Ih, já deu problema de novo O elevadorzinho Então bora próximo SCP Sério? Não pega, não pega Pegou Assim que pegar a máscara morre Vou ficar aqui, tanto faz O cara chama CR7 É Ele se matou e morreu Os dois morreu Os dois morreu Quer dizer que eu ganhei? Caraca, sou muito bom Ganhei de novo O cara CR7 Tá falando russo Faltaram Bora pro próximo Vai Travou Slenderman Caraca, já quase morri Não vou falar de jeito nenhum Os caras falando tudo em inglês Em inglês Em russo Em russo Não passei não Essas aí estão fazendo Aí foi Finalmente Aí foi Tchau